O Procon Erechim alerta sobre um novo golpe que está ganhando força nos últimos dias. Confira. Com a tecnologia avançando diariamente, os golpes financeiros na internet são cada vez mais comuns. Em Erechim, um novo tipo de fraude está chamando atenção para o Procon. Empresas estão recebendo e-mails falsos com notificações do órgão de defesa do consumidor. Começaram a ligar aqui para o Procon falando que estavam recebendo e-mails do Procon, falando com o título Acordos Judiciais e pedindo para clicar no link para ter acesso aos autos. E aí nós estranhamos, porque normalmente nós não enviamos e-mails assim e nós já enviamos no corpo do texto. Não precisa ter link para acessar. Aí eu entrei prontamente em contato com o chefe do Procon do Rio Grande do Sul, alertei ele. E aí, mediante isso, ele já falou com os outros Procons e verificaram que estava acontecendo isso. Desses envios de e-mails se passando pelo Procon, que no caso são e-mails que não têm o domínio do Procon, porque é importante que as pessoas verifiquem se tem justiça.rs.gov.br ou no caso aqui do Procon de Erestim, procon.erestim.rs.br. Se não tiver, trata-se de golpe. Então a gente sempre orienta, verifiquem qual é o remetente, não cliquem nos ícones que eles mandam, porque muito provavelmente esse ícone vai levar a pegar os dados das pessoas e essas pessoas vão ser lesadas e a gente não sabe ainda, não se tem ideia da proporção desse golpe. Se alguma pessoa, porventura, clicou nesse link, orienta-se a prestar um boletim de ocorrência. E claro, em caso de dúvidas, as pessoas podem ligar, podem vir até o Procon, que nós estamos esclarecendo. Trata-se de um golpe, trata-se de um e-mail verdadeiro, verídico, porque muitas vezes as pessoas acabam tendo essas dúvidas. Se os e-mails são realmente verdadeiros ou falsos. Mesmo que o golpe pareça algo distante, a dica é estar sempre alerta.